Vamos agora com o Fred Silveira, vamos voltar a saber onde é que ele tá? Ele tava aquela hora lá na Delicata, agora parece que já tá colocando um cafezinho ali na xícara. Me conta, meu amigo, onde é que você tá? Tô aprontando, você acredita? Acabei de aprontar, Manoel, olha aí, você ia me chamar, olha aí o que que eu fiz. Derramei o café aqui no pano, meu Deus do céu. Eu tô aqui na casa do Valério, depois eu lavo ali na pia, depois eu lavo pra lavar. Eu tô na casa do Valério aqui, o Valério que, a gente tava batendo um papo aqui, Manoela, é o cara que vai resolver seus problemas, porque a Manoela, Valério, primeiro, bom dia, muito obrigado por receber a gente aqui. Bom dia, é uma satisfação, um grande prazer poder estar falando aqui direto com o pessoal que assiste a TV Record. Olha, a Manoela, ela é crossfiteira, esse povo vive sentindo dor. E aí, Manoela, eu vou te contar um negócio. A Manoela inventou esse ano de ser crossfiteira e esse povo vive com dor. O Valério é um dos maiores nomes no estado de Goiás em algumas técnicas japonesas, ele vai explicar melhor. Valério, explica pra Manoela qual que é a sua especialidade. Bom, eu sou especializado em terapia japonesa, especialmente em acupuntura japonesa, que é um método inovador e pouco conhecido ainda no Ocidente, mas a gente tem trazido esse conhecimento e ajudando inúmeras pessoas, principalmente esse pessoal que sofre com dor. A Manoela vive com dor, ainda mais com a idade, né, meu? Com a 49 anos já chegando perto dos 50, ela vai ficando mesmo. Agora eu vou apresentar pra vocês, eu vou apresentar pra vocês a esposa do Valério que tá aqui com a gente. Apresente-se, por favor. Olá, sou a Lívia, esposa do Valério. Agora, Lívia, ele faz acupuntura em casa também ou só pros pacientes? Faz em casa também. Inclusive, depois do casamento, eu melhorei muito, dores, as doenças sistêmicas, é muito bom. Olha, Mano, me dá aqui o livro aqui, ó. O Valério, que também é escritor, tá nos recebendo hoje na casa dele. Esse aqui é o livro que ele lançou recentemente. Inclusive, o Valério já foi várias vezes pro Japão pra conhecer essas técnicas japonesas, a cultura japonesa. E ele tava me contando, Mano, que começou aqui por influência da mãe. Olha a importância da família, a importância da mãe na vida dos filhos, né? Ele tava me contando aqui que a sua mãe, ela já era do meio ali e você acabou se apaixonando, é isso? Isso. Minha mãe frequentava uma filosofia japonesa chamada Seichi Onoie. E eu comecei a participar e me abri pra cultura japonesa. Fui estudar artes marciais, depois iniciei muito jovem ainda na área das terapias. E fiquei fascinado pelas terapias japonesas, especialmente pelos resultados que a gente conquista e as melhores que a gente consegue trazer para as pessoas, para os pacientes. Manoela, a gente veio tomar café hoje com o Valério e conhecer naturalmente essa história dele. E eu tava conversando com ele agora há pouco. Cadê o negócio? Ele tava me falando uma coisa. Manoela, o que que te lembra quando fala de acupuntura? Não sei, eu penso nas agulhas, né? Só, não é agulha que usa pra fazer? Exatamente, era isso que o Valério tava me falando aqui. Porque toda vez que a gente fala dessa técnica de acupuntura, inclusive algumas pessoas têm medo, como o caso da Indayá, que me contou que morre de medo das agulhas. Só que ele tava me contando aqui, ele vai até falar sobre esse equipamento que ele tá usando aqui, que já existe acupuntura sem as agulhas, sem a penetração das agulhas. O que é uma novidade que eu não conhecia. Exatamente. A acupuntura surgiu na China há 2.500 anos, depois ela foi pra outros países da Ásia, como Coreia e Japão. No Japão, eles aprimoraram esse conhecimento, desenvolveram ele ao longo de mil anos, e criaram técnicas completamente indolores e não invasivas, usando tanto agulhas sem inserção, só tocando os pontos, quanto magnetos. Magnetos. Esse aqui é um fio que usa magnetos e você traz o mesmo efeito das agulhas, sem inserção. Manuela, ele tava falando aqui pra mim, você tem bruxismo? Você, Manuela, sente alguma dor, um travamento assim na boca na hora de falar, Manuela? Eu tenho bruxismo, Fred. Tem? Eu tenho que usar aquela placa, Manuela. Ele vai explicar. Como é que funciona? Primeiro a gente faz um teste. Ó, a Manu tá dizendo que tem que usar aquelas placas pra poder consertar. Agora eu tô trazendo a solução pra você, Manu. Presta, eu tô te falando sério mesmo. O negócio é que funciona. Explica pra gente o que é. Vou mostrar na alívia, porque todo mundo tem alteração na articulação temporomandibular, especialmente por causa do estresse. Então, produz uma alteração onde sai do lugar essa tensão. E aí, o que que acontece? Quando você usa esse fio, ele estimula, né? Ele é um fio com uma polarização iônica, faz uma transferência iônica de um lado pro outro, esse fio aqui. Isso. E aí, com isso, você regula e libera a tensão nessa área. Eu vou mostrar nela como a gente descobre e como você trata de forma muito rápida. Não é ligado em nada? Na tomada, em nada? Não é ligado em nada. São magnetos, uma polaridade positiva e uma polaridade negativa. Então, eu uso um teste como esse aqui, ó. Eu testo a força dela, assim. E ela vai fechar a mão e vai colocar lá num ponto, lá na orelha. Agora, eu vou ver. Aqui, tá vendo que a força dela perde, ó? Ó. Coloca do outro lado. E aqui não abre. Daquele lá, vira lá pro outro lado. Lá, abre aqui, ó. Ela perde a força. Ah, não, não, não. É tua mulher. Faz no meu, que eu não tô acreditando nisso aí, não. Não, vamos... É, não, não, não. Vamos fazer no meu aqui pra saber que agora... Tá, segura aqui o microfone, vai. Aí. Você é destra. É, assim. É aqui, ó. Vai. Faz força. Fecha aqui. Aqui. Faz força. Aí. Faz força. Aí. Assim. Normal aqui? Aqui? Aqui. Uai, Manuela, o trem é de verdade mesmo. Olha, Jesus amado, o que é isso? O que é que significa quando abre? O que é que significa quando abre, Manuela quer saber? Significa que o seu lado esquerdo é o lado que tá alterado. Quando você tem uma alteração na articulação temporomandibular, você pode ter dor no pescoço, dor de cabeça, dor no braço, problema na coluna. Então, se você não trata isso, não melhora essas outras áreas do corpo. Rapaz, então bota, eu tô com defeito do lado de cá, então vamos consertar esse defeito aí pra gente mostrar aqui ao vivo. Rapaz, eu vim pra tomar café, Manuela, acabei e foi recebendo aqui um tratamento aqui na casa do Valéria, agradecendo a família dele. Você sente alguma coisa? Não sente nada, tem que sentir alguma coisa? Nada, 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 nada. É indolor, completamente indolor. Gente, que demais isso. Deu os 20 segundos, vai consertar agora, pronto. Pronto, tô consertado, fiquei até mais bonito lá de cá. Vamos testar agora pra ver. Vamos testar pra finalizar, vai, vamos testar. Segura o microfone, aqui ó, aí ó. Deixa eu botar aqui pra câmera pegar. Aqui ó, vai lá. Não abre. Não abriu, agora deixa eu botar do outro lado. Olha, Manuela. Ô Fred, gostei disso. Mais forte, mais que mais. Vale a matéria, agora deixa eu comer, minha Fê, porque eu tô só conversando. Não vai comer, a gente vai encerrar com o seu comer. Deixa eu agradecer, obrigado por receber a gente na sua casa. Obrigada, foi um prazer tê-los aqui. Obrigado, Valéria. Ah, o prazer foi meu. Cara, eu vou comendo por aqui. Manu, fica por aí, já vou marcar a consulta pra você. Você que tá torto do outro lado, vamos corrigir. Beijo. Pra todo mundo que tá ligadinho com a gente, Feliz Natal. Quarta-feira eu tô de volta, que seja um Natal de muitas bênçãos, viu? Saúde e paz, Goiás. E aí